Existem muitas dificuldades associadas ao turismo em relação à Ibituruna. Um lugar de grande beleza cênica e concreto potencial turístico, um município desprovido de recursos técnicos sofre deformações de tal ordem que acaba tendo sua potencialidade turística prejudicada e, em alguns casos, de forma irreversível. A Ibituruna foi ocupada no mesmo processo de ocupação histórica do Vale do Rio Doce. Este processo determinou algumas características do lugar. É preciso buscar a recuperação de áreas degradadas nas encostas pela diminuição de nascentes e do volume de água nos córregos. A Ibituruna é uma área de domínio da Mata Atlântica, composta pela floresta estacionária. Com a ocupação dos solos pela introdução da pecuária, a Ibituruna sofreu um grande desmatamento e troca de vegetação natural por gramíneas de pastagens até uma altitude de 700 metros. A Ibituruna é uma área de domínio da Mata Atlântica.